Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, sou Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Seguindo a nossa série de micro vlogs sobre as séries que eu acompanho, temos o quinto colocado. O quinto colocado está nosso parceiro Oliver Quinn, o arqueiro, com a série Arrow. Primeira e segunda temporada, do mesmo jeito que eu falei sobre The Flash, incríveis. Principalmente a segunda, com Slade, Roy Harper no papel do arqueiro vermelho, o Speed, né? Depois virou o Arsenal. Muito, mas muito bom, a inserção da canária e o negro, sim, perfeita. A segunda temporada foi perfeita do Arrow. Mas da terceira em diante começou a dar aquela cagadinha. Primeiro contra o Malcolm Merlin, deu aquele enfrentamento, primeiro desconhecido e tal. Segundo, Slade Wilson, o melhor vilão até agora, que agora está meio herói, mas saiu de cena porque vai entrar no próximo filme do Batman. Terceiro foi com o Ra's al Ghul. Quarta foi com o Damien Dark. Quinta foi com o Prometheus e agora está com o Ricardo Dias. Então, assim, foi, deu uma decaída, ele montou um time, já desmontou o time, já brigou com todo mundo, agora ele tem um filho. Mas, assim, o Arrow, principalmente, ele tem esse lugar, por quê? Porque ele foi o ponto de partida das séries da DC que a gente tem atualmente. Com exceção do Gotham, todas as outras séries derivam dele. The Flash apareceu, o Barry Allen apareceu na segunda temporada do Arrow. O The Sea Legends of Tomorrow, personagens do Arrow, do Flash. Então, assim, até a Supergirl, ela não derivou exatamente das duas séries, mas como ela entrou nesse multiverso, ela acabou virando filha do Arrow também. Então, assim, Arrow ganhou o meu respeito pela primeira e segunda temporada, principalmente pela segunda temporada incrível do Slade Wilson. Dei uma decaída, espero que volte, por quê? Porque ele é o personagem mais, o herói mais humano. Tem erros, defeitos, tem uma mosca na minha cara. E ele tem um potencial, assim, pra um vilão poderoso e mesmo sem poder eles poderem enfrentar. Diferente do Flash. O Flash tem que salvar o mundo, o Supergirl tem que salvar o mundo. O Oliver tem que salvar a cidade dele do jeito que pode. Então, assim, ó pessoal, muito bacana, recomendo assistir o Arrow. Esse tempo deu uma maratona de Arrow no SBT, da primeira até a quinta temporada, que foi a do Prometheus. Eles chamavam de filmes, né, filmes do Arqueiro, mas eram uns 4, 5 episódios, um atrás do outro. Recomendo, assistam. Dublado também é bacana, eu assisto geralmente legendado. Mas a dublagem brasileira é muito boa. E esse é o nosso quinto colocado, certo pessoal? Se inscreva no canal, deixa aquele likezinho muito importante. Foi muito bacana, tô fazendo esse vlogzinhos. Tiro curto, mas expressando um pouquinho do que eu gosto da série, certo? Se você não curtiu, não concorda com as posições, deixa um dislike. Não faz mal, não faz mal. Deixa um dislike, mas manda nos comentários assim. Meu top 10 é esse. Meu top 5 é esse. Então, assim, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no Aula do História 3.0, certo? Muito importante. Muito obrigado pela atenção.